Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Tem um vídeo que foi feito mais ou menos pelo mês de março, onde ali eu comento sobre a batalha do Genipapo. Na verdade não foi no mês de março, foi no mês de outubro por conta do dia do Piauí. A importância da batalha do Genipapo, da revolução que se processou em território piauiense para garantir a territorialidade, a unidade territorial do Brasil de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Sem o Piauí, o Brasil seria dividido em dois países, Brasil Sul, Sudeste, Brasil Norte e Nordeste, como queria o rei de Portugal, D. João VI. Acontece que houve uma rebelião na região Nordeste, que antigamente chamava Norte e Grão-Pará. Então começou com a Revolução Pernambucana, depois nós tivemos a Revolução Baiana, com o Lorde Cochrane, que foi contratado para debelar as forças portugueses. E finalmente no Piauí, onde fizemos a Batalha do Genipapo, uma das maiores e mais sangrentas lutas pela independência do Brasil, que não foi apenas uma batalha, foi também uma revolução que começou em 1821 e se estendeu até 3 de julho de 1823 com a prisão do Fidié, lá em Caxias, no Maranhão, Caxias, que permanecia fiel aos portugueses. Nós nos rebelamos contra os portugueses e fizemos a independência do Brasil. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu fiquei indignado, minha gente. Quando eu vi ali um livro que fala sobre as batalhas que marcaram a história do Brasil, e se fala de tudo, se fala de batalhas contra Portugal na Bahia, se fala sobre as revoluções que aconteceram na região Norte, mesmo mais profunda, região Norte profunda, que é a questão da cabanada, e não se fala sobre a batalha do Genipapo ali. Eu lembro até que teve um livro que foi escrito pelo Laurentino Gomes, 1823, o título, aliás, 1822, esse livro, fala sobre a independência do Brasil e ali ele tem um capítulo somente sobre a batalha do Genipapo. Naquele momento ali, o governo do Piauí, que é do PT, fez lá uma propaganda dizendo que, na verdade, dali para frente nós teríamos a batalha do Genipapo no contexto da história do Brasil, e que não é verdade. Há muito tempo já deveríamos ter a batalha do Genipapo na história do contexto das lutas da independência pelo Brasil, exatamente porque se garantiu a independência do Brasil, aqui com o sangue do piauiense, com o sangue dos heróis da nossa pátria, do Piauí. Isso, desde 1973, vem sendo discutido com Alberto Silva, com historiadores como Bugija Brito, que fez um livro onde ele fala exatamente o Piauí e a unidade nacional, e ele defende exatamente isso. Sem o Piauí, não teríamos unidade pátria, não teríamos unidade do Brasil, seria dividida em dois, e continua do mesmo jeito porque a batalha do Genipapo, muito embora tenha sido em 1993 reconhecida como feito do exército brasileiro, ainda hoje não consta dos livros da história. É o tema do meu livro, que chama-se Sobre Mercenários e Libertadores, lancei em abril de 2019, mas que é um livro regional, é um livro do Piauí, e o grande problema aqui conosco é esse, é porque nem nós valorizamos. Quando eu fiz esse vídeo, poucas visualizações, pouca gente deu lá o seu gostei, fez comentários, quer dizer, o próprio piauiense não valoriza o Piauí, e desse modo vai ser difícil sermos reconhecidos. Tônio Rodrigues, além da notícia.